Mas inicialmente eu queria perguntar a você, você foi vítima recentemente de ações judiciais por parte do governo, do Estado, e ações que denotam um caráter persecutório, de perseguição, quer dizer, não se pode mais dizer o que se pensa no Piauí. É admissível a perseguição a jornalistas? Eu pergunto ao nosso internauta. E a você? Como é estar do lado de cá, sendo a pessoa perseguida? As pessoas hoje não se importam muito mais à sociedade, parece que não gosta de jornalista. A sociedade brasileira opta pelos canalhas, opta pelos corruptos e não defende os jornalistas, que trabalham exclusivamente para defendê-lo. É, mas é o seguinte, eu acho que não é admissível a perseguição para ninguém, não é só para jornalista não. Principalmente para jornalista e principalmente para uma pessoa como eu que nem jornalista sou. Eu sou jornalista porque hoje realmente não precisa de diploma de jornalista. É como música, música você sabe tocar, você é músico. Entendeu? Eu sou jornalista por causa da minha verve, né? Meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, mas nós somos da geração que não tinha o curso de jornalismo e nem interessou mais a ninguém, porque quando foi ter o curso de jornalismo já era muito tarde. Já foi na década de 80, né? Sim. Então já estava todo mundo jornalista há muito tempo, né? Vocês, o Ramesses, o Kennedy Cruel, essa é a turma toda daqui do Piauí. Mas a perseguição, agora o pior, não é a perseguição ao jornalista, o pior é a perseguição à verdade, o que é mais grave. Foi criado no Brasil a indústria da mentira, mas essa indústria da mentira é antiga, porque ela é criada pela classe política. O que a classe política faz é apenas mentir e ludibriar o brasileiro, o povo brasileiro. E agora com as redes sociais, todas as redes interagindo ao vivo e a cores para o mundo todo, é impossível agora você segurar a mentira. Entendeu? Então eu vou fazer... Sustentar fatos como se fossem verdades. Eu vou fazer um trânsito errado, eu vou fazer um trânsito nordestino e não sai do papel. Entendeu? Então isso é uma coisa que as pessoas estão vendo. O que foi que eu denunciei? Como é que o governador tem a coragem de dizer que eu fiz, que eu plantei notícia, que eu fiz fake news, querendo que eu me retratasse e que eu pagasse ainda a ele uma indenização. Entendeu? Agora eu acho interessante é que eles não acreditam na justiça quando é para puni-los. Exatamente. Mas quando é para tentar perseguir as pessoas, aí eles vão à justiça. que eles inclusive têm, você falou sobre a indústria da mentira, eles também têm uma indústria de advogados, é um verdadeiro consórcio dos mais caros advogados do país, trabalhando para o PT com o objetivo único e exclusivo de tentar esconder a verdade, passar um pano sobre a vida das pessoas. Numa coisa que está clara. 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 Amém. 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 Bom demais. Essa aqui é legal, né? Bom demais. Tem outro bonito, ó. Naquele tempo. Pixinguinho. Tchau, tchau. . . . . . . . . Carla, você... Eu não sei se é linda aqui, desculpa que eu te cortei Porque quando vocês me perguntaram A Carla é pianista Ele diz, não, não é não, não é não Você diz, é Eu já vi, vi muitas vezes Há muitos anos eu já vi Você está vendo que é fã incondicional? Incondicional É uma questão de família A ligação com a música A família dela é de irmãos Todos os meus parentes lá Da minha idade pra cá são músicos Os meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos São todos irmãos com São Luís Mas Tony, eu vou tocar pra ti um tango Muito bonito Que quase ninguém toca no Brasil Que foi gravado, tem letra e música Pelo... Pelo... É Vicente Salastino Ok Isso Mais Amém. Começa só o tico-tico no fubá, só para ele ouvir. Aí pronto. Tá bom. Vamos ouvir tico-tico no fubá. Vamos ouvir tico-tico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não Tu conheceu aquele juiz Arimar Castelo Branco? Não Ele era juiz Tocava sanfona E estudava piano comigo Na antiga boutique baú ali Da Dorila Carvalho Esposa do Edilson Carvalho Sim E eu dando aula pra ele Em 82 Ele disse pra mim que tocava sanfona Eu disse, pois eu adoro sanfona Eu quero aprender sanfona Você me ensina Ele disse, ensino sim Vamos fazer uma troca Você me ensina piano Eu já estava dando aula de piano lá pra ele Ele disse E eu me ensino sanfona Meu amigo Aí aqui não tinha sanfona naquele tempo Foi uma dificuldade do nada E meu tio era advogado também Morava em São Paulo E me mandou essa sanfona Essa sanfona aqui Ela é mais ou menos de 82 E ela foi com o grupo Candeia O Zezinho Ferreira tocou com ela Lá em São Paulo Numa gravação de um CD De um disco dele lá E toda vez que eu toco sanfona Eu toco essa música que o Arimar me ensinou O Arimar é primo do Afrânio Castelo Branco Do Rubens Castelo Branco Bom Mero Castelo Branco Sim, com certeza E da Narina Tanto que ele faleceu na subida da ponte Quando ele vinha de um aniversário Uma comemoração na casa da Narina Castelo Branco Ele me ensinou essa música Foi uma das valsas Das primeiras que ele me ensinou O Arimar é um aniversário que ele viveu A grandeza que ele viveu A grandeza que ele viveu A grandeza que ele viveu E o ato esse mundo E a grandeza que ele viveu Amém. Amém.